E agora, na parte dos fármacos, a gente tem também a questão de tiroidiano, que eu ia saber também, você não gosta muito do T3, né? Você prefere o uso de T4? É, na verdade depende, cara. Eu não uso os tiroidianos pra lipólise. Eu uso pra sinergia. Então a gente tem, por exemplo, a trembolona. Ela causa baixas no T4. Ela causa. Isso é característica do fármaco. Como eu disse, ela é misteriosa. Então você utiliza a trembolona, o T4 começa a cair. O GH, o T4 também começa a cair. Então eu uso ela como forma de sinergia. Quando você coloca uma suprafisiológica de T4 no GH ou na trembolona, você tem uma lipólise absurdamente aumentada. Então eu só utilizo nesses casos. Não utilizo. Se for pra fazer lipólise, usa outra coisa. Climiterol, usa efedrina, usa outra coisa. Até porque o aumento do gasto calórico em repouso com o T3 e o T4 não é tão expansivo assim, né? Não, não é, cara. Alguns estudos já mostraram. Não é. E você usa o T3, você vai ter um trampo desgraçado pra desmamar ele, pra voltar pra produção natural. É muito agressivo. Enquanto o T4 você arrancou em duas semanas na bala. Os exames já estão normais de novo. Sim, entendeu? É muito mais fácil de controlar essa parte do rebote. Então assim, eu quero falar um tempo no tempo. Eu sinto muito de teu site porque eu não estou perdendo ontem muito feliz. Porque eu gosto muito de encontrar pessoas que estão trabalhando.